O MG Record já está no ar, você vai ver apreensões de droga, movimenta, as polícias em Ipatinga e Governador Valadares. Só aqui na cidade, na tarde de hoje, foram sete tabletes e meio de crack. Acidente mata duas pessoas em rodovia do Nordeste Mineiro. Suspeita é de ultrapassagem em local proibido. Uma passageira foi socorrida ao hospital da cidade de Almenara. Os preparativos de um evento que mexe com a população do Vale do Aço, organizadores da Expo UZIPA querem quebrar o recorde de público nos 33 anos de feira, valorizando empresas, gerando negócios. E a Pantera de Virada atropelou vitória no Mamudão, gols de Matheus Silva, Iago e Goldson. Mesmo assim, o elenco protesta no fim da partida. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta.